Chegou a hora, depois de tantos desafios eu finalmente vou pro próximo nível, a partir de agora eu terei que usar todo meu poder, eu vou enfrentar um servidor inteiro de dog users, uma das frutas mais apelonas do Blogs Fruits, e pra me ajudar nessa missão eu trouxe um guerreiro de alto nível, Kafa Zera, nós dois teremos que dar 3 barra 3 em todo o mundo, sem perder, e essa vai ser nossa missão no dia de hoje, eu espero que a gente sobreviva. Eu e o Kafa, a gente tinha 2 vidas cada um, e cada dog user do outro lado tinha 3 vidas, resumindo, eu e o Kafa teria que derrotar 30 inimigos, 3 vezes 10, eu acho que é fácil fazer essa conta, e se a gente for derrotado pelo menos uma vez, quem vencer a gente primeiro vai ganhar uma fruta lendária, então bora lá pro vídeo. Fala rapaziada mano, começando mais um vídeozão insano aqui no canal, e velho, hoje a gente tá com aquela sériezinha de novo aí, que você está amando no canal rapaziada, que a gente tá enfrentando um monte de fruta OP, só que a gente não tá enfrentando uma só, tá ligado, a gente tá enfrentando tipo assim 10, 10, na verdade o servidor inteiro, tudo que cabe de pessoa lá a gente tá colocando com essa fruta apelona rapaziada, e a fruta de hoje rapaziada, é a dog meu parceiro, a gente enfrenta 10 dog, tá ligado, aí vocês perguntam mano, Sharkzinho, mas o servidor não cabe 12 pessoas, 10 dog, mas você dá 11, é meu parceiro, é 10 dog rapaziada, então mano, eu tive que chamar reforço rapaziada, eu trouxe um cara que vocês amam demais mano, Kafazeira, aparece aí meu parceiro, eita, tô aqui no meu bulldog velho aqui ó, em cima dele aqui tranquilinho, quer dar um rolé, quer dar um rolé rapaziada, rapaziada, pera aí, deixa eu mandar uma olhada aqui pra não dar um rolézinho, Já pegou já? Já pegou uma olhada aí rapaziada, é que é bom, a gente fala é o Uber, Uber, vamos lá pra onde que vai pro CA2, lá pro portal, acho que é o porto, será que nós ia ter no portal com isso aqui cara? Não sei, acho que passa, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, ó passou, calma aí, desci, eu desci, eu desci, eu desci, pera, pera, desci, desci, desci Mas pera aí cara, pera aí, desce aí, desce aí antes da gente falar, desce daí, mano ó, já tá ligado no que que a gente ia enfrentar hoje né? Eu tô com medo filho, eu odeio o Doug, é, o Doug é um pesadelo mano, a galera tava comentando demais pra te trazer, ó, tava comentando demais pra te trazer no canal e pra jogar contra as 10 Doug Us, então eu juntei os dois mano, e esse vídeo aqui vai, mano, a galera com certeza vai amar demais assistir isso, tá ligado? Você perdeu, eu volto? Se você perder, você volta, você tem duas vidas, tá ligado? Eu e você tem duas vidas, entendeu? Ah, tá, tá Aí, Cafa, Cafa, voltei, 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 tava organizando a rapaziada aí, ó Não, vem cá, Cafa, zera, dá uma olhada aqui Cadê tu? Aqui, eu tô aqui atrás, olha a quantidade de shark que tem Um, dois, três, quatro Só isso aqui? Dois, tem três, tem três, de dez tem três, o resto é tudo shark Ah é, três minx só, caraca Meu Deus do céu, velho Aqui vai ser a bagaceira, velho Aqui vai ser a bagaceira Mano, pronto, vem cá do meu lado aqui Olha lá, rapaziada, todo mundo de Doug, bonitinho, hein, Cafa? Agora a briga vai ser feia, hein? Lindos Dá uma afastada aí, dá uma afastada aí, vai pra cá, pra tudo ser pegado desprevenido Isso cara, é perigoso Pode vir com tudo Bora, Cafa, bora, Cafa, bora, Cafa Já pega, aproveita todo mundo junto aqui Meu Deus do céu Nossa senhora Peguei um, Cafa, peguei um, Cafa, já foi Não, alguém pegou, alguém pegou Minha nossa Muito dano, muito dano Filho, eu já morri, filho Ah, mentira, Cafa Ah, não tá de ali, mano Ah, não acredito Ah, não tá de ali Depois eu te dou o bot Pra ficar tranquilo, pra ficar tranquilo, mano Tu não vai sair com menos de 30 minutos Vai, vai, mandei o aliado aqui agora pra tu É porque aquela hora eu tinha saído, velho Mas já volto com tudo Essa vida aí não contou, não Ah, velho, não acredito Aí eu tomei o ataque do V4 Eu fiquei lento, então Eu falei, ué, não vou sair do lugar, não Aí é, Pai Vem cá, mas vem Só que você tem que virar V4, né Eu dei um aqui Caraca E eu tenho que virar V4, Cafa Meu Deus do céu, Cafa Ai, deu bagunça Eu tô rodando, Cafa Já, já, eu vou virar V4 aqui Tá, beleza Virei, virei Meu Deus, Cafa Bagacei, bagacei uma galera aí Bagacei uma galera Boa, boa Mas tem uns aqui também Mano, eu já dei Tô 3 barras, 3, com um Pai de gente aí, velho Vem, vem, vem Então, suzeiro Caraca, velho Olha a bagunça, Cafa Tá, beleza aqui Já peguei todo mundo, peguei todo mundo Bora, bora, bora Meu Deus do céu Fui pego, fui pego Meu Deus do céu Agora ela esqueceu, foi tudo Mano, consegui soltar o X Agora os caras não estão mais Me pegou Eu ataquei eles aí, perna Boa, boa, boa Valeu, valeu, valeu Vou atacar outro aqui Nossa senhora Meu Deus, tá me girando aqui Consegui isso aí, consegui isso aí Consegui isso aí Tem uns caras já saindo de lado Que tá miadinho Peguei outro Estou rápido pra caramba, filho Fala Estou pegando um aqui Estou pegando aqui Peguei outro Nossa senhora Estou tomando o carro Aí, aí, aí Cadê o tu, cadê o tu Eu estou no cantinho Botei, 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 botei Peguei lá o poderzão Oh, oh Estou todo destinado Estou destinado Peguei um Outro Ai, esse senhor não me pegou Vai estar tranquilo Está tranquilo Boa, boa, boa Nossa senhora Mano, eu tomei uns 3V Eu tomei uns 3V Sai, olha Tomei 500 Meu Deus do céu Eu morri, capo Eu morri, capo Não, tem que ficar no alto Não vão ficar no baixo mais não Porque eles estão Não, não vou não Se eles quiserem Eles que sigam a gente É, eu vou voltar agora aqui E não vou ficar no baixo Nem lascando, velho Eu acabei perdendo minha primeira vez Só que eu ainda tinha mais uma vida Porém agora eu iria usar uma estratégia diferente De sempre tentar ficar um pouquinho no ar Pra não ser pego no C da Dog Porque como vocês viram Eu fui rodado 6 vezes seguidas Sério, a galera de lá Tava usando uma estratégia muito boa Pra pegar a gente Então agora é hora de mudar a estratégia E voltar pro jogo Agora que eu tô sem V4 ainda Tu morreu também? Tu morreu? Eu morri, velho Aquela ali não tinha nem como não morrer, velho O negócio é que nós temos que virar V4 agora, né, velho? Peguei um aqui Pra virar V4 aqui agora é complicado É Mas é só atacar aqui no meio aqui, ó Que vai dar dano em todo mundo aqui, ó Peguei um aqui, peguei um aqui sem V4 Matei um Vira V4, capo Vira V4 Agora eu quero saber de nada não, tá? Agora eu sou do alto Cara, eu tenho que descer pra tomar dano Mas eu não quero descer não Eu desci, os caras me pegam no pão Eu, eu, tipo assim Faz que nem eu Eu peguei um cara no cantinho Peguei um cara no cantinho E acabei só nele, tá ligado? Ó Aí deu certo Meu Deus, o cara me pegou Ah, me pegou também no alto Se me pegou no alto, cara Se me pegou no alto, eu tô chato Vira V4, vira V4, vira V4 Lascou Meu Deus, eu virei V4 O cara me pegou no giro Não, capo Morri, já era Ah, não acredito, capo Não, não Ô, capo Já que tu tá de mim Que a maioria é charga Vou te dar mais uma vida Pode voltar, pode voltar pra briga Pode voltar pra briga Pode voltar pra briga Pode voltar pra briga Infelizmente o capo foi de F pela segunda vez Mas como parece que os dogiudas Também não tava respeitando a regra Aquela de que eles tinham 3 vidas E caso eles fossem derrotar 3 vezes Eles tinham que ficar esperando no café Não sei se vocês viram Mas uma hora ou outra Aparece aí que eu já tô tipo assim Mais de 3 barra 3 com as pessoas Que eu não ganho nem mais balte Então como eles não tava respeitando essa regra Eu resolvi dar mais uma chance pro cafazeira E dar mais uma vida a mais pra ele E assim ele poderia tá voltando pra luta Eu espero que a galera tenha seguido aquela regra lá Porque o tanto que já morreu, tá ligado? Não é? Ó, já dei 3 barra 3 e outro Eu tô esperando um vim aqui pra cima Pra vim aqui, ó Peguei um combo aqui Ah, me pegou Dei mole, capo Ih, quando um pega Já era, filho É, mano Olha lá Eu tô vendo essa É bom Não dá, não dá, capo Não dá Meu Deus, agora eu vou virar v4 Não dá, capo Vou de F também Ai, não fui Não fui, não fui, não fui, não fui Eu saco o negócio aí pra ele não te matar Boa, capo Tu fez a boa então, tá? Porque eu fiquei com a vida continha, cara Caraca, tá bem Graças a Deus Meu Deus do céu, cara A gente subiu, subiu E agora Agora é que ele vem pra cá pra cima Vou ficar daqui Não desce, não Ah, matei um daqui de cima Ô, capo Voltei, 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 capo Nossa, eu fui ali falar com a galera Os caras já me combou aqui já Tiveram nem dó Quero dó não Não tem dó não, filho Quero nem saber Tá, mas também peguei o aqui Peguei ele, peguei ele Calma, tá me aguinho Vem cá Oi, tomou 2 barra 3 nele também Fui lá e deu o esporro na rapaziada Pô, tá doido Se os caras não voltarem, a gente vai ganhar nunca, não Pera Os caras tá aí embaixo com tudo? Tão aqui em cima Ah, ah, tô vendo, tô vendo Ah, calma Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir Peguei um ali, peguei um ali Peguei 3 barra 3 nele Ó, mano Tem uma galera com 3 barra 3 aí já, velho Não era pra tá, não Peguei outro Mano, esse aqui já tem mais de 3 barra 3, cara Ah, não Não acredito, capo Ah, cê O quê? Vem pra cá pra cima Não fica aí embaixo Desce, desce, desce É porque tinha uns dois sozinhos ali Eu desci, tá ligado? Peguei um aqui, peguei um aqui Peguei um aqui Ah, mano, esse aqui eu já tô mais de 3 barra 3 também, velho Ah, mano, eu comprei um cara aqui em cima aqui O outro quase me pegou Ah, velho Essa galera tá dando uma trollada, velho Mano, eu matei uns 3 caras, velho Não tem ninguém na cafeteria, velho Mano, tá todo mundo aqui, cara Não, não tem condição não, velho Tem só... É, tem uma galera com o 2 aí mesmo Só tem o 3 contra mim Esse aqui vai tomar o 2 Peguei Peguei outro, peguei outro Ah, o cara desceu Peidarão Ah, me rodaram Peidarão, peidarão Ah, desceu também Ah, me rodaram de novo, cara Sai daí, sai daí, mano Aí, consegui, consegui, consegui Agora toma essa daqui também, meu parceiro Peguei, 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 peguei Ó, já tava começando a ficar uma galera ali na cafeteria, ô cara Eu acho que agora os caras começaram a, tipo assim, respeitar a regra Agora dá pra dar uma descida pro foco patimorfero aí É, porque, mano, aquela hora tinha muitos, velho Consegui Calma, 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 calma Volta pra cima Agora vai, agora vai Cadê ele? Nossa, peguei outro Dei trebar três, dei trebar... Ah, me rodaram Hum... Joguei o coisa aí Boa, boa, boa Se atrapalhar ele... Boa Tô atacando o ataque aí, tô atrapalhando Show, 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 show Agora peguei de novo, peguei de novo, pegue de novo Bora cá Boa Ó, já tinha dado três barra três nele, tá? Opa, atrapalhei ele aí pra ele não atirar Boa, boa Tô pegando ele aqui Nossa, achei que salvou ele, só achei que salvou ele Só tem três, mano Caraca, velho Eu acho que a gente vai conseguir... Eita, peguei Ah, nós dois, nós dois, capa Nós dois, pegou ele Tu viu? Aham Só que assim, ele não morreu Ele não morreu Ele atirou o fim Aham Mas vai morrer agora É, joga alguma coisa aí, capa Joga alguma coisa aqui, capa Joga alguma coisa aqui, senão não tanto não Tá aqui, tá aqui, tá aqui o... A Solgita, o cara me pegou Boa, boa, só voltar Ainda bem que não foi Matei outro, matei outro Boa Vou matar outro aqui agora Matei outro Ah, rodei, rodei, rodei Matei dois também, tá? Vou pegar ele, vou pegar ele É, agora... Cheguei ele Boa, boa Ó, o bolão Cadê, cadê ele? Não morreu não, morreu não Morreu não Pera, pera Joguei, 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 joguei Peguei ele, peguei ele Peguei ele, combinei Ah, mano, já tô com mais que três barra três nele, velho Boa Pera, pera, tem outro aqui Ah, fui rodado Calma aí, calma aí, que eu não vou deixar isso acontecer, não Relaxa Ih, eu fui rodado Mas eu taquei o ataque Boa, boa, boa Salvou, tá? Matei um, matei Aí, joguei outro, joguei o ataque aqui Calma Pera, pera Tá miado, tá miado aqui Matei outro Um, miadão aqui, cafa Peguei, peguei, peguei Trê-batei nele Pegou? Só faltou um, só faltou um, cafa Só falta esse danado aqui Vou mandar o combo Sobe Isso aqui, mas tamale o combo Peguei ele, peguei ele Eu peguei ele antes de jogar o combo Peguei ele, peguei Aqui embaixo, aqui embaixo Calma Nem danada Calma, calma Ué, não ta funcionando não o ataque nele? Ah, funcionou Oxi Oxi Tem uns ataques Ele não ta pegando mesmo não Ele tá muito lento Então toma Peguei ele, peguei ele aqui Peguei ele aqui Morreu Foi Aê Será um, cafa Eu vou te falar Que bandeira foi essa, meu parceiro Tu é duro Ué, não deu pra voltar com os 30 milhão, não, cafa? Deu nada Ué, tu perde quanto quando tu morre? Quase 50k Mas tu é doido, véi Aí a gente dá, tipo assim Eu dou a fruta pro primeiro cara que me matou E você dá a fruta pro primeiro cara que te matou, tá ligado? Tá Vou dar uma brisa de paella aqui Boa, 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 boa Isso aí, já tá ótimo, tá ótimo Tomei 500 Mano, eu tomei duas dogues na hora de rodar Aí eu morri pra um cara que já tava 3 barra 3 Não dá, véi Mano, mano, mano Eu acho que eu vou ter que, sei lá Não sei pra que que eu dou a fruta Porque, tipo assim Eu, o cara que eu Que, digamos assim Que me matou Eu já tava 3 barra 3, tá ligado? Ah, e não apareceu o nome, né? Não apareceu o nome Shadowzinha, vai Tome, ó Shadowzinha Foi, 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 foi Da cafateira Eu sou alfabeto Tá, peraí E bom, rapaziada, mano Esse foi o videozão no dia de hoje, mano O que que tu achou dessa briga aí, Cafa? Rapaz, o negócio foi feio ali Foi difícil, hein Tu é doido Mano, a dogue é a peluna, né, véi? Mano, a pelana é demais No alto, no baixo Não tem ponto de você correr, não, filho Essa desgada dessa fruta é doida Mano, é por causa daquele V Dela também funciona no alto, tá ligado? Pelo menos o C no alto a gente fica livre, né? Fica mais tranquilo É, é Que o C é chatão demais E todo mundo lixar E tava a coisa mais apelona do mundo todo, véi Tu é doido Mas é isso aí, rapaziada, mano O canal do Cafa vai tá na descrição aí Nos comentários, tá ligado? Passa lá, mano Eu duvido que vocês não conheçam o canal dele, tá ligado? Mas, mano, quem não conhece, rapaziada Lá só tem uns compo brabo, meu parceiro, tá ligado? E é isso aí, Cafa Se despede da galera aí Um beijo, rapaziada Não esquece de deixar o likezão Pra esse vídeo recomendar pra mais pessoas Tamo junto é nóis E até a próxima E fui!